CORAÇÃO AMERICANO CORAÇÃO AMERICANO A espera na fila imensa E o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente A cidade e suas luzes Estava em São Vicente As mulheres e os homens Coração americano O sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era mesmo anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano O sabor de vidro e corte Eu estava em São Vicente E o que era mesmo? Eu estava em São Vicente Eu estava em São Vicente E o que era mesmo? Eu estava em São Vicente 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 E o que era mesmo? Eu estava em São Vicente 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 Eu estava em São Vicente